Boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui presente hoje, é um prazer estar aqui no Congresso, promovido pela nossa Sociedade Unismática. E eu tenho o prazer de estar apresentando aqui para vocês hoje um trabalho, um trabalho que eu fiz nos últimos meses. Eu digo nos últimos meses porque é um trabalho relativamente resumido, vamos dizer assim, eu comento já já porque, então não me tomou tanto tempo. Eu falo assim porque eu conversei com um colega agora há pouco e ele disse que o trabalho que ele fez, ele demorou 13 anos para estar com o comigo, mas é um trabalho científico, mas muito especial. O meu foi um pouquinho mais resumido. São categorias diferentes assim, mas todos têm as suas características especiais, atendem as pessoas. Nesse meu trabalho eu falo sobre moedas da Antiguidade Clássica, Antiguidade Clássica é um período que se estende do oitavo século antes de Cristo e vai até o ano 476 com a queda do Império Romano do Ocidente. Começou na época da poesia épica de Homero e vai até a queda do Império Romano. Isso se refere à região do Mar Mediterrâneo, aos países que estão ali ao redor do Mar Mediterrâneo, Norte da África e Ásia Ocidental. É um período bastante especial porque foi nesse período que nasceu a moeda, como nós chamamos, nós conhecemos aqui no Ocidente, que seria um metal pesado com os seus divisores, os seus múltiplos, que tinha lá um carinho de um órgão que emitiu o mesmo, algo parecido com o que a gente tem hoje em dia. Seria a moeda e seus centavos, seus múltiplos, enfim. A Antiguidade Clássica é um período longo, é um período de 1.100 anos, e esse período de 1.100 anos contempla vários povos, os gregos, romanos, fenícios, persas, diversos outros povos, que fizeram uso da moeda. Cada um desses povos tem a sua cultura um tanto específica, algumas mais características, a cultura persa, por exemplo. E isso acabou marcando as moedas com suas características especiais. Então, a gente tem um período longo, com diversas culturas, consequentemente com diversas moedas que a gente, com um pouquinho de conhecimento, identifica e vai até separando essa desse povo, essa desse outro povo. Como falei, é um período bastante longo, de 1.100 anos. Nesse meu trabalho, nesse meu estudo, eu tenho apenas 100 moedas. São 100 moedas ainda. O imperador Constantino, de um, sei lá, se a gente falar de uma moedinha, apenas de um folis, seriam centavinhos da época, certamente ele emitiu mais de 100 moedas, variações de folis. Mas, enfim, o trabalho tinha que ser condensado e não poderia ficar tão grande ou tão custoso. A ideia era essa. Nós temos 100 moedas, numa ordem cronológica. Temos as primeiras moedas da Lídia, Jônia, moedas daquela liga Electron, uma liga de ouro e prata. Seriam moedas bastante toscas, parecidas com um grão de feijão, assim o pessoal costuma brincar. Tem ali um carimbo bastante elementar, em um dos lados apenas. E a gente tem, assim, uma evolução dessas moedas. Num dado momento, fizeram-se ferramentas para gravar os dois lados. No outro momento, esse metal, seja ouro, prata ou cobre, enfim, com suas ligas, com suas características físico-mecânicas, esse disco foi esticado e ficou maior, consequentemente mais fino, permitindo, assim, mais informações. Então, a moeda se tornou um grande meio de propaganda, seja propaganda política, propaganda religiosa. Bom, os cunhos para essas moedas e bem como todo o processo, obviamente, era manual. Preparava-se os discos, as ferramentas diversas num processo manual. E esse processo permitia muitas variações. O processo todo era relativamente simples, com o que a gente tem hoje em dia, com a industrialização. E permitia que ocorrassem muitas moedas diferentes, vamos dizer assim. Como eu comentei, a gente tem uma linha cronológica de 100 moedas, neste livro. Em cada página, a gente tem uma moeda, só que são três moedas iguais. A gente tem três moedas iguais em cada página. Mas, como eu falei, devido a essa característica dos cunhos e discos serem preparados manualmente, um a um, as moedas da antiguidade, elas nunca são iguais. Se a gente pegar, ah, três dracmas de Alexandre, três tetradracmas de Atenas, elas têm diferenças, diferenças gritantes às vezes. Seja no formato, mais ou menos no peso, em função até do metal. Com o cobre e o bronze, a gente tem uma variação maior, tem que separar o peso. A prata é mais cuidado, muito mais cuidado ainda. Então, a ideia é essa. A gente, em cada página, nesse estudo, a gente tem três moedas iguais em que se compara pesos, medidas, estilos diversos. No caso de moedas romanas, por exemplo, com a imensidão que era abrangendo toda a Europa, a norte da África, a gente tem assim, moedas batidas em Roma, moedas batidas na Espanha atual, em diversas regiões da França ou do Oriente Próximo. Então, a gente tem uma variação muito grande. Se formos falar apenas de moedas de Constantino, de alguns dos seus filhos, a gente tem variações muito, são detalhes muito característicos de cada região. nós temos, vamos chamar de problemas de cunhagem, de variações, nos nossos processos modernos, nós temos bonés e N características, defeitos de fabricação. Na época, a gente tinha com mais frequência esses problemas, alguns deles até familiares, vamos chamar de uma dupla batida, isso ocorria assim, com frequência se encontra. um disco, ele pode ter sido mal preparado, e o produto final, até a moeda já no seu, já preparada, aquilo ficou visível. Aquele detalhe, o pessoal chama de sora de metal, seria um cunho quebrado. Isso é identificável numa moeda da antiguidade, desde que ela esteja em bom estado de conservação. Com frequência também se identifica, quando a gente tem uma moeda em bom estado, moedas que foram batidas com os mesmos cunhos. Isso pode até parecer, ser assim, pouco comum para um colecionador iniciante, mas a gente encontra moedas bastante comuns. De novo, falando da tetradrachna de Atenas, a gente encontra muitas moedas iguais quanto a batida ao desenho que foi impresso no metal, porém com características de peso, formato do disco, com essas variações todas que eu comentei. Uma outra característica bastante interessante, que se encontra assim com bastante facilidade, são moedas batidas usando o disco de outras moedas. E, em um dado momento, a moeda de um outro povo foi preparada ou não, e ela recebeu um carimbo daquele outro povo, daquela outra região. Isso é relativamente comum, dependendo do estado de consideração. A gente encontra isso com facilidade e causa até, para o colecionador mediano, uma certa estranheza. Mas pode isso? Isso é mais ou menos comum no nosso 960 Reis, não é? Mas naquela época isso acontecia, sim. E moedas tão antigas, falando das moedas da antiguidade, elas chegaram até nós com muitas intervenções do homem. O homem carimbou essa moeda com carimbos de toda sorte, com temas religiosos, políticos, carimbos grandes, pequenos. E, eventualmente, atestou, fiz lá um teste de corte, para estar verificando se o núcleo daquela moeda de prata ou de ouro era, de fato, bom. É comum a gente ver moedas com diversos cortes, isso é bastante comum. Nós temos grafites, assim, rabiscos em algumas moedas, bastante visíveis em moedas de ouro e prata, não é? E moedas furadas também, não é? Moedas que em algum momento foram transformadas em joias, não é? Em algum momento, provavelmente, em que foi desmonetizado, não é? Nas moedas da antiguidade, nós temos representadas figuras diversas, não é? Figuras históricas, reis, imperadores. Nós temos a figura de César, por exemplo, Augusto. Figuras conhecidíssimas são mencionadas em algumas moedas da antiguidade, não é? O homem sempre, orgulhosamente, o homem usando a moeda como meio de propaganda, ele nos mostrou, chegou até nós a arquitetura, a sua arquitetura, seja de Roma, bastante comum, não é? Moedas romanas com representações de tempos. Nós temos, nós temos o farol de alexandria, por exemplo, que é uma representação de uma moeda, não é? É o próprio, desculpa, o anfiteatro Flávio, não é? O coliseu. Mas, enfim, nós temos diversas representações de divindades e também representações cristãs, não é? Já no final do intério, a partir de Constantino, Teodosio, bastante frequente com Teodosio. E a ideia básica de comparar, é a proposta desse trabalho, é, num primeiro momento, notar diferenças elementares e básicas, como eu falei, entre as moedas de diversos povos, não é? E, num outro momento, a gente compara as moedas de cada página, verificando esses detalhes que elas apresentam, né? Essas pequenas diferenças que elas podem estar apresentando, não é? E a ideia básica é essa, é considerar os diversos aspectos da moeda, comparar, para fazer bobas escolhas, que é muito comum, não é? Hoje em dia, a gente ouve com frequência, né? Um colega que adquire uma moeda, passa um tempo, ele consegue uma melhor, não é? Então, a ideia é essa, é comparar, para conhecer, ver as possibilidades, ver o que mais agrada, lembrando que o que mais agrada é bastante pessoal, né? Tem a detalhe do apelo visual, né? A moeda pode agradar muito, porque ela está ligeiramente fora de centro, né? Tem um colega que coleciona moedas assim. Mas é isso, essa é a ideia básica. Eu agradeço a atenção de todos vocês.